Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e minha vida financeira. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e minha vida financeira. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e minha vida financeira. Eu sou determinado e minha vida financeira. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam a abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam a abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam a abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam a abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam a abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam a abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam a abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam a abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grado pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam a abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam a abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam a abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e alcanço os meus objetivos financeiros. Eu sou determinado e atraio a riqueza para minha vida. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce todos os dias. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou determinado e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e supero todos os obstáculos financeiros. Eu sou determinado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e minha mente está focada na abundância. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e trabalho com foco para alcançar a riqueza. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou determinado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou determinado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com facilidade. Eu sou determinado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou determinado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou determinado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou determinado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou determinado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e sou grato pela riqueza que eu tenho. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou determinado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou determinado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou determinado e vivo uma vida de abundância. Eu sou determinado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou determinado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou determinado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou determinado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou determinado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou determinado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio uma vida financeira estável. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é plena. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou determinado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou determinado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou determinado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou determinado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou determinado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou determinado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou determinado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou determinado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou determinado e minha prosperidade está em constante evolução. Eu sou determinado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou determinado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou determinado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou determinado e sou grato pelas riquezas que eu tenho. Eu sou determinado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou determinado e crio a vida financeira que desejo. Eu sou determinado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou determinado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou determinado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou determinado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou determinado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou determinado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou determinado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou determinado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou determinado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou determinado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou determinado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou determinado e minha vida financeira é próspera e abundante. Conecness e Doc. Agora, antes se inscreva! Brecha específica e celebração de que Rossina desenvolveu o predicting a matéria e 주세요! Vai gostar希!